A Catedral de Notre Dame será restaurada conforme o projeto dela original, ou seja, como ela era antes do incêndio. Muito boa notícia que tivemos essa semana. O Senado da França eliminou do projeto uma cláusula que permitiu ao governo anular o planejamento, a proteção ambiental do patrimônio e os regulamentos das licitações públicas para acelerar a reconstrução também. Então, por ora, nós temos o comando da restauração totalmente com a igreja. Antes o governo queria fazer uma interferência, digamos assim, e fazer um sorteio de projetos, que até mesmo um ateu ou um muçulmano poderia muito bem fazer um projeto que ele bem queira e colocar ali. Antes era assim, esse é um concurso. Agora foi eliminado por ora esse concurso. Não vai saber se mais para frente eles mudam de ideia, etc. Também a norma que permite doações para reconstrução realizadas a partir do dia 15 de abril do dia do incêndio. Uma parte bonita também que se teve com todo este drama foi o tanto de doações que a igreja conseguiu para ser restaurada. Tem até hoje mesmo, até esse exato momento, alguém deve estar doando para ser reconstruído. Um patrimônio histórico também da igreja. Uma importância que não tem preço. Não tem preço. Ainda bem que conseguimos muitos doadores. E para as pessoas que criticam que a igreja consegue tantas doações e não faz nada pelos pobres, esta falácia eliminada, vendo, pesquisando, aliás, fazendo uma pesquisa sobre qual instituição tem mais obras de caridade em todo o mundo. Você vai ver que é a igreja católica. Não é a universal, nem em sua qualquer seitinha de garagem. Sim, a igreja católica. Anualmente, são milhões e milhões que vão para obras na África, no Brasil. Um dos cantos mais carentes do nosso país são escolas, hospitais. Antes, bem antes de existir essas coisas de hospital público, escola pública, antes era meio que tudo pago. Na igreja católica, que foi a percursora da faculdade pública, do hospital público, na escola de ensino médio, ensino fundamental. Antes, era tudo por pago. Era um privilégio. Hoje, temos os moldes da escola pública, faculdade pública, graças à igreja. Então, antes de qualquer crítica, vindo de cientistas, etc., pesquisem. E a Catedral de Notre-Dame em si só, ela é um grande presente, é um grande patrimônio de todos nós, de todo o mundo. Não só da França, de todos nós católicos. Infelizmente, houve algumas perdas, algumas margens que serão difíceis de ser reparadas, de ser reconstruídas. O processo vai demorar um pouco de restauração. Antes desse incêndio, até, estava sendo restaurada. Agora, a coisa, digamos que aumentou. Agora, infelizmente, vai demorar anos, anos, não sei se dois anos, cinco ou dez. Mas é algo que vai demorar. Mesmo tendo tanto dinheiro sendo junto para a restauração. E bom ver que, por hora, esta trama, aquilo do principal, do projeto de restauração, ficará com a igreja. E ela fará, eles farão o de melhor. O que acharam cabível. A reconstrução, creio que será, digamos que, pelo projeto original. Uma coisa boa. Remontar, como era antigo, mesmo os detalhes, as obras clássicas, sem nenhuma interferência de algum seitista, etc. Bom, vamos esperar que isso se mantenha. Se mantenha que o governo não queira interferir. Seria uma lástima, uma tragédia, tão trágica quanto o incêndio, a gente ter quem nem participa da igreja, querendo dar pitaco, como deva ser restaurada. Inscreva-se em nosso canal. Curta também a nossa página no Facebook, que está aqui, na descrição do vídeo. Salve Maria a todos, e tenha uma boa semana. Legenda Adriana Zanotto E até a próxima.